Ui Casada Então, mano, eles nerfaram as sniper aqui no Airzone Não sei se foi intencional ou não Mas essa sniper aqui, essa classe em específico Ela tá dando 300 de dano no peito, tá ligado? É mais ou menos por aí Ou seja, tá matando com um tiro no peito Como diz, eu não sei se isso foi intencional ou não, mas... É Tá muito da hora de jogar, véi Então eu vou aproveitar e ficar puxando umas rebush aqui De boinha, trocando ideia e dando uns tipos de sniper Se liga aqui no pre-lob e já dá pra ver Nossa Se atirar assim, nessa altura já mata, tá ligado? Não precisa ser HS Beleza que aqui no pre-lob tá com menos uma plaqueta Mas na partida também é assim, tá ligado? Tipo, o dano tá muito quebrado Quando a arma é quebrada e a sniper tem que aproveitar Mas na moral É muito injusto as paradas que eles fazem com a sniper Não fode em geral, né? Mas não sei o outro O prisoner faz a sniper de um jeito Mas não, o bagulho não mata com HS, tá ligado? Eu te entendo, mano Eu te entendo É pegar uma arma... Ah, dá pra me chamar... Sei lá, mano O cara que... Nossa, o que que foi isso, velho? Pelo amor de Deus O cara tá tendo espectáculo Seria bom não ser ruim, cara? Seria ótimo não ser ruim Cacete Olha lá No peito, mano Jogo de terror, mano Jogo de terror Eu tô falando que é jogo de terror Eu tô roxando de sniper Do Dunnys também, né? Do Dunnys Roxando de sniper dentro dos bagulhos O que que só tem o Rose, mano? Quantas... Quantas pessoas tem esse skin, cara? Temporada da segunda, terceira temporada do BMW? Como que os caras conseguem ter essa skin ainda? Eu não entendo, mano Esses caras tão fazendo algum... Gleiche? Vai falar Outra oz, né? De cor, por seu sofrer Outra oz Só vai, velho Ó, o Dunnys como vem, o Dunnys como vem Meu Deus Sai, sai Meu Deus Beleza Se eu não tivesse errado, eu pulo Eu vou usar a classe só de sniper nesse daqui Porque senão eu fico puxando SMG toda hora, velho Deixar só sniper e pistolinha mesmo Aí, eu não quero ver ninguém falando mal do Melevy, hein? Falar mal do Melevy diferenciado nos comentários é... 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 É bã, mano Parece que sempre me droppa essa SMG Eu odeio ela, velho Eu não consigo Não sei o que que tem nela Acho que ela mira muito lento, sei lá Mas na moral Vocês se lembram quando eu falava Que ia ser da hora se colocasse em Rebirth Solo? Aí vinha um monte de gente que falava Não, como assim Rebirth Solo? Não faz sentido, não sei o que Aí tinha outros que falavam Ah, nossa Ia ser mal da hora, então Da hora pra cacete, né, velho? Certo Meu Deus Eu falo que eu pino tudo com essa... Com essa SMG Na minha opinião, Rebirth Solo é meio que uma evolução do Search Destroy Saca? Eu gosto dela porque é mais luchada, tá ligado? Não, não tem jeito É o ADS Ela mira muito lenta a SMG Porque eu tenho mania de ficar dando tapzinho na mira, tá ligado? Ou então eu tô com a mira ensaboada mesmo Só que ensaboada no mau sentido, não no bom Mas deixa que é assim Eu jogo com 20 de sensibilidade e 1000 DPI Então isso é bem alto pra jogar de arma normal que não seja sniper É assim, velho Nice Eu queria ter paciência pra ficar jogando Rebirth, assim Ficar jogando Warzone, mas... Sei lá, mano Não é uma parada que eu sinto vontade de fazer, saco? Eu sinceramente não sei como os caras conseguem jogar, tipo, só Warzone, tá ligado? Só Warzone, só Warzone Todo dia Nossa, é... Tem que tá com a mente blindada Tem um maluco que tá aqui, velho Eu tô escutando ele Ele tá me escutando Só que ele não sai do escuro, velho Deve... Deve ser mais uma Rose aí Se escondendo nas sombras Me dá coisas, mano Me dá coisas isso daqui Parece jogo de... Mano, eu me assusto muito mais aqui do que em jogo de terror, tá ligado? É isso Essa é a real Essa é a tru da tru Mas essa sniperzinha é top demais Pena que não tem expressão, né? Essa máscara, velho Meu Deus Calma, calma, relaxa Relaxa Reseta Tá passando o carro do... 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 Do carmarão Da sardinha Fresquinha Bem na hora Ele já tá me dando uma fome Ah, não Um tiro Um tiro Ah, não Um tiro Um tiro Esses bagulho me quebra muito, velho Não Eu fiz questão de tirar no peito só pra... Só pra testes Só pra testes E aí, mano Não, o cara não vai aparecer Deixa eu ir pra lá logo pra não ficar no gás de novo E a minha máscara puxar, né? Porque se tu tá de SMG, é de boa quando a máscara puxa assim Porque dá pra dar hip-fire Só que de Sniper é embaçado, mano Travessar uma no meio do aberto mesmo Me dança Não tô nem aí, mano Se quiser me atirar, só me assusta Se não me assustar, tá de boa Porque já tô sensível já, mano Assusto Qualquer coisinha já... Tá embaçado, mano Tá embaçado Não sei qual a brisa dos caras De ficar nos cantos escuros do mapa Campeirando Mano... Não me pergunte que sons são esses que eu tô fazendo Nossa Nossa Pô, não tô enxergando o cara não, mano Pacete, eu não tô enxergando o cara, mano Tô cego Nossa, que flint foi... Meu Deus Minha mira foi pra lua apenas Ah, pelo menos eu tô sentindo que eu tô melhorando bastante A cada partida que tá passando Tá da hora, mano Tá da hora, eu tô gostando Flint, flint Só um untap, só Muito flint tem esse sniper, cara Se você leva um tirinho A mira vai que pô da louca O cara tá me esperando, mano Ele não ruxa, velho Por que você não ruxa? Vai Olha lá o outro Nossa, primeira vez que eu uso isso Primeira vez que eu escuto o passo nesse jogo Eu deixo meu jogo bem baixinho Eu não sei como os malucos conseguem tryhardar com o jogo estourando o áudio, hein Vai ser o famoso surdo aos 20 Calvo das orelhas, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Meu Deus É, jogo de terror, cara O que tá acontecendo? Caraco Esse foi Sem querer, mano Sem querer, total Engraçado que eu faço umas paradas que parece que eu sei jogar, né Eu engano, eu engano bem até Vou chamar o loadout aqui Vou ficar jogando com essa daqui que só tem sniper e pistolinha mesmo Que assim eu uso mais as snipers, tá ligado? Se eu tiver com SMG de secundária, não dá Mas o cara me dá um tiro, a minha mira vai pra lua, velho Olha, ele vai querer vir bufando Mano, um tiro Aí sim Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito mesmo Que é que você tá me expectando aí Porque no geral, esse daqui é o melhor lugar, velho Pra ficar rodeando assim Porque todo mundo cai aqui O lobo inteiro cai aqui Ah, a primeira hit que eu dei Eu podia ter mirado, mas acho que foi muito baixo Nossa, mano Eu não posso levar nenhum tiro Se eu levo um tiro, minha mira vai ficar toda torta Toda sambante Ih, mano Ih, mano Foi mal A sniper tá um pouco quebrada, mas tá balanceada ao mesmo tempo Porque se tu atirar em mim com a pistolinha sem atachamento nenhum, minha mira sobe Cara, por mim a sniper podia ficar assim, tá ligado? Tipo, ela tá equilibrada assim Sinceramente, ela tá equilibrada Porque eu não posso levar tiro, tá ligado? Eu não sei se eu cheguei a falar, mas ela só mata assim até 40 metros no máximo Depois disso eu acho que não mata nem com a HS, mas sei lá Nossa Ó Esse cara eu acertei um pouco Ah, não entendi nada do que ele falou Esse cara eu acertei um pouco mais baixo do que no peito, assim Tipo, tem que ser bem no peito mesmo, aí ela mata com o tiro Senão, só quebra o shield E aí, mano? Vou falar nada não, mas tá parecendo que eu sei jogar, hein? Tá parecendo que eu sei jogar, hein? Cacete, velho Ah, mano, sanduichado Ah, beleza Não sei pra que eu subi aqui também Tá indo os cinco melhores Não se entregue O cara não me viu Aí sim Tá bom, acho que eu vou descer pra cá Como que quebra esse vidro? Cacete Ah, tá Ih, mano, tá tacando o telefone, cara Isso não é hora, mano Cacete, velho Ah, louco Vou louco mesmo Não, não, velho Mano, mano Quando eu olhei pro mapa Foi tarde demais Meu Deus, eu sou muito ruim Vai se ferrar Pô, mas essa partidinha foi bem da hora, mano Acho que esse daqui vai ser a última mesmo Espero que vocês tenham curtido, hein?